E aí, Lu, tá preparado para uma viagem de busão hoje? Bora nessa! E oi, gente! Sejam muito bem-vindos a Rotrip! Aqui, no Roblox, que a gente vai fazer uma viagem. Sensacional, cara! Para lugares nunca antes visitados. Nunca antes explorados pela humanidade. Mentira, já foram sim. Já foram sim. Principalmente peladinha. Sabe por quê? Eu tô com um ticket aqui, a senhora tá com 13. Eu tive que ver se as viagens eram boas. Você teve que testar se as viagens funcionavam. Você acha que eu vou trazer aqui umas viagens ruins? É justo, nada mais do que justo. Mas, Lu, como não confiar nas viagens de um cara melancia? Não, vem aqui no escritório dele, né? Os caras importantes ficam no escritório. Não visitei o tio. Olha o rapaz. Olha que senso de fashion sensacional. Não tem como não confiar nessa pessoa. Não tem como não confiar. Se você chegar numa loja que alguém vai vender uma viagem de busão para você, para uns lugares misteriosos e diferentes, e o cara tiver vestido de melancia... Você vai. Cara, é sucesso. Você sabe que é sucesso. Você fecha o olho e vai porque é sucesso. Então, fechou. A gente vai passar agora para essa porta linda aqui, totalmente tecnológica. Totalmente. E vamos para a viagem. Vamos para a viagem, Dias. Nossa, que da hora. Da hora mesmo. Você passa. Você não é só um teleporte. Nossa, que da hora. Uai. E eu estou aqui. O que é isso aqui? Eu sou um busão. Eu sou um busão. Eu sou um busão, cara. Meu Deus, eu sou um ônibus. O que é isso? O que eu tenho que fazer aqui? Eu não sei. Eu sei que eu sou um ônibus. Eu pensei que eu ia viajar de ônibus. Eu não quero me transformar no ônibus. Não, meu busão perdeu os controles aqui, Dias. Espera aí. Acho que isso aqui é uma corrida, então você fica ligado. Mas meu busão perdeu o controle. Eu não consigo mais. Alguém me bateu aqui, meu busão virou e eu fiquei de lado preso na parede. Sério? Tenta voltar para trás. Não dá? Não, não vai. Ele não volta para trás. Ele não vai para frente. Por que as pessoas têm que bater em mim, viu? Eu estava feliz aqui sendo um busão, cara. Eu sofro de violência. Eu sofro de violência. Violência de busãozinho. Eita, e agora? Eu estou preso aqui para sempre. Ai, ai, agora... Não, não, não. Começou a querer ir. Não, vai, busãozinho. Vai. Vamos lá, ainda não. Tem que ficar aí porque eu ganho. Ai, meu Deus do céu. Ai, consegui. Nossa, é muito difícil conseguir controlar esse busão mesmo. Consegui. É muito difícil. Enquanto estava reta, estava de boa. A ré dele é super demorada para acontecer. Ah, mas tem que fazer aquele pimp. Caraca, é da hora, velho. Nem nos meus sonhos mais loucos eu imaginava ser um busão, né? Ah, Dinhazinha. O que é isso, Dinhazinha? Ah, Dinhazinha. Está estourando meus ouvidos aqui, rapaz. Dinhazinha fez. Dinhazinha fez. Fez com as cagadinhas. O que você fez? Ah, não. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Agora eu tenho que ir com velocidade. Mano, é sério. Esse mapa é uma corrida de busão. Se ninguém inventou ainda a corrida de busão, devia inventar porque ia ser sucesso. Gente, essa corrida é grande. Meu Deus do céu. Ai, chegou aqui? Acho que eu atrapassei a Dinhazinha. Eu que fiquei preso lá por muito tempo. Estou vendo você. Cadê você? Rapaz, eu estou do seu lado, Dinhazinha. Nossa, nem te observo. Eu estou invisível para você mesmo ou você só está me ignorando? Ah, não. Você está atrás para mim. Ai, droga. Não, agora eu estou atrás para você mesmo, mas agora eu te atrapassei. Não, mas demora um pouquinho para dar a rézinha mesmo. Demora muito. Você tem que ficar um tempinho ali. Tem que ter paciência. Para esse lado aqui. Nossa, tinha uma seta apontando para o lado aqui. Eu vi. Eita, eu não sei onde eu estou. Eu não sei onde eu estou também. Eu não sei onde eu estou. Você está com quantas moedas, Dinhazinha? Eu? 43. Oi, eu tenho 4, velho. Eu tenho 4. Ai, esse lado aqui, olha. Nossa, mas ele é safado do jogo porque ele dá a setinha, que é muito bom, muito bonito da parte dele. Mas isso aqui, se você não for para o lado certo lá, você... Meu Deus, acabou. Acabou, acabou a corrida. Eu acho que a gente não ganhou. Rapaz, eu não faço a menor ideia do que aconteceu aqui. Eu só sei que foi legal porque eu me tornei um busão. O sonho da sua vida, por acaso? O sonho da minha vida era ser um trator. Ah, tá bom. Eu, quando era criança, eu era viciado em trator. Eu adorava trator, gente. Mas busão serve também. Tá bom, então, Muzinho. Vamos ver qual vai ser a nossa próxima viagem agora. A gente voltou aqui para o ônibus e tem uma vida de um monstro ali. Uma vida de um monstro, só que a gente só vai chegar lá em 1 minuto e 24. Como assim? Ah, não, já estamos aqui. Não, você pode descer do ônibus, doido. Oh, rapaz, é que... A gente tem um minuto para matar o monstro. A gente tem um minuto para matar o monstro. Tô ligado. Mano, essa vai ser difícil. Ô, Dinhazinha, mas eu lembrei uma coisa aqui. Eu falei que eu gostava muito de trator e é verdade? Eu gostava de ônibus também, cara. Acabei de lembrar. Eu não gosto de ônibus. Memórias da infância. Eu desenhava ônibus, Dinhazinha. Eu morri. O monstro me matou com uma patada. Eu também. Acho que foi a mesma patada que matou, você matou. Eu cheguei todo feliz lá, levei uma patada, acabou. Eu tô meio triste. Acabou a festa. Tô meio triste com essas viagens aqui. Rapaz, vamos lá, a gente vai receber uma bexiga... Não, não vai dar nem tempo, cara. O monstro é o cabelo inteiro. Até chegar lá, tem 40 segundos. Mas a gente recebeu uma bexiga d'água, você viu? Eu vi, mas foi na hora que chegou lá. Então a gente tem que matar o monstro com uma bexiga. Eu só sei que eu quero chegar lá. Eu só sei que eu quero chegar lá, eu vencer, eu já aceitei que não vai rolar. Eu quero vencer. Aqui, agora que chega a bexiguinha. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, como que escapa disso? Você pula, você não saiu, não saiu. Rapaz, taca a bexiguinha nele, taca a bexiguinha nele. Mano, que da hora, que da hora. Agora que tá dando todo mundo, a gente pode ter uma chance, mas não vai ter. Podemos ter uma chance, mas não vai ter. A gente teria chance aí mais tempo. Rapaz, 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 rapaz. Vai bater, vai bater, vai bater, vai bater. Rapaz, se a gente tivesse feito isso aqui bem antes, se a gente não tivesse morrido, feito dois pastelzão que a gente chegou. Que raiva. Meu Deus, quase me pegou. Vai ser por tão pouco. Nossa, cai umas pedras, tem que ficar ligeiro. Cai umas pedras, tem que ficar, não pode ficar parado. Ah, gente. Ah, acabou. Eu não acredito, foi por tão pouco, foi por tão pouquinho. Ah, agora sim, leva 20 segundos pra gente chegar no outro lugar. Dá pra sentar? Dá pra sentar, vou sentar, relaxar aqui. Aliás. Quando eu vou relaxando aqui, você já vai deixando aqui o like que você tá curtindo aqui, galera. Exatamente, galera. Vamos alcançar nossa metinha aqui de 10 mil lequinhos, vamos lá. Força na peruca. Força na peruca. Cara, não lembro dos blusões da minha época ser da hora assim, não, hein. Então, né, esse blusão aqui tem uma cozinha. Rapaz, tem até cozinha. Tem rolando aqui uma mini baladinha aqui. Na minha época, se tivesse lugar pra sentar, eu já tava feliz. Olha, fato. Nossa, o que que é isso aqui? Tamo numa festa. Rapaz, uma festa. Mas é uma mão. Tem que matar ela com a espada. Meu Deus, é matar a mão ou mata as pessoas? Rapaz, é... Você falou ali que tem que fazer, mas não li. Eu não leio também. Final Destination. Nossa, é a mãozinha aqui, mano. Eu tô na mão. Eu tô na mão aqui, velho. Vai lá, a gente espanca a mãozinha. É vários bosses. Essa aqui vai ganhar. Essa aqui não aceita a derrota, não, hein. Eu não aceito a derrota. Derrota, eu não aceito. Vamos, diazinha. A gente tem bastante tempo que acabou de começar. Tem dois minutos ainda, quase. Não, essa aqui não vai. Sem pressa. O bicho tá com quase metade da vida, já. Olha isso, gente. Já era pra mãozinha. Matou eu. Matou metade da galera. Eu desviei. Eu fui uma delas. Eu desviei, eu desviei, eu tô aqui. Eu chego aí, peraí, gente. Nossa, a galera toda morreu aqui. Vamos lá, gente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Passa pela porta que dá girinhos. Peraí, tô chegando. Pendinhazinha. Mais ou menos. Agora, cheguei, cheguei, cheguei. A situação aqui tá complicada. Tá complexo. Nossa, matou muita gente mesmo. Ah, matou eu agora. Não consegui desviar. Matou de novo. Não, não, não. Ela fez um negocinho de apontar o dedinho assim e foi... É, foi o que ela fez e me matou. Matou a galera. Vamos juntos agora. Não, vamos lá. Agora é forte. Com a força da amizade. Não sei o que eu tô falando aqui, mas... Vamos, Diazinha. Nossa, ele já teleportou lá já. Vem, Diazinha. Calma, não. Cuidado que ela vai bater. Ela vai bater. Ih, matou uma... Nossa, ela fez um walk ali, rapaz. Nossa, enquanto ela tá... Essa mãozinha louca. Tem que bater enquanto ela tá parada. Da hora que ela for começar a se mexer tem que tentar correr por mais... Já, já corre, já. Já corre, já corre. Ela se reposicionou. Ela se reposicionou. Não, não fez nada, não. Tem uns 50 segundos. Não, nossa, o que ela fez? Não sei, mas isso foi muito rápido. Vai dar um soquinho em chão. Como ela me matou, ela tava lá e eu tava cá. Ah, Diazinha. Que... Sabe como é que é. Meu Deus do céu. Não, agora ela vai morrer. Não, matem por mim, porque eu tô triste. Matem por mim, porque ela... Só que só tem 30 segundos, cara. Ela tem 600 de vida ainda. Ah, mano. Como assim? Meu Deus, é bem capaz de não dar. Vai dar sim. Não aceita derrota. Ela soltou laser. Não, ela soltou laser. Que que é isso que ela... A galera morreu. 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 Tá com zero de vida. Morreu. Morreu. Morre, rapaz. Ela é horrível. Ela fez um ok. Ela fez um okzinho e morreu. Já era. Vitória. Agora sim, tô feliz. Pelo menos uma a gente ganhou. Tá curtindo as viagens do busão, não? Cara, é o busão mais transcendental do mundo, né? É completamente louco. Não podíamos esperar menos do Senhor Melancia final, né? É fato. Agora vai ser o nosso próximo destino. Vamos ver. Gente, a gente tá viajando pra Builders Man Buffet. A gente vai comer agora. Luz, desce aí. Desce aí que ela dá janta. Você tem que comer. Ela dá janta. Meu Deus do céu. Nossa, o destino final vai comer. Vai comer, rapaz. O destino final é um bufezinho aqui. Sério? Mas como eu pego comida? Você clica nela aqui, ó. Se você clicar nela aqui que você pega aqui, ó. Pega. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Só que a comida é finita, ó. Ele acaba, ó. Depois que você pega, ela sai. É, rapaz. Tem que comer tudo? Essa aí é... Eu não faço a menor ideia do que a gente tem que fazer. Meu Deus do céu. Quem comeu mais no final ganha, talvez. Não sei. Vou tomar Yakuti aqui. Olha o meu tamanho já. Olha o meu tamanho. Tem sushi aqui. Tem sushi aqui. Rapaz, passa, passa. Meu, não tô comendo. Pera aí. Pega. Eu estou me aproximando do eu verdadeiro. Ah, Lucas. Que horror. Eu sou meu pior inimigo. Você é pior. Meu Deus. Come todo esse sushi aqui, Diasinha. Eu não dou chance pra vocês, Diasinha. Não é nem. Dá até dó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. O que que você tá comendo aí? Ah, você tá comendo sushi. Sushizinho também. Pra mim esse sushi aqui eu como até a bandeja. Mano, eu tô muito gordinha. A gente come até a bandeja. Não sei se você reparou. Eu explodi. Você explodiu de gordo. Rapaz. Meu Deus. Meu Deus. Eu achei que o meu objetivo era esse. Mas não é o comer até você ficar gostoso? Eu tenho que resistir ao buffet? Ah, mas isso... Não, jamais. Volto. Meu Deus. Olha o que que tem aqui, Lu. Aquele chicken bun. A gente adora isso daí, galera. Isso aqui vai bater mais. Tem mais. Eu não posso. Eu não resisto. Eu não consigo. Rapaz, acabou a comida aqui já e eu emagreci tudo. Não. Triste isso aí. Morreu também, Diasinha? Eu explodi. A pizza não, eu não comi. Então a gente pega as moeda sua aqui que você explodiu. Ah, mas é isso então. O negócio, você tem que... Não tenho alma forte para isso. Não tenho, cara. Eu fui o primeiro a explodir. Tanto que eu sou bom nisso. E já acabou. E acabou. Eu voltei a ser madrinha. Ah, eu fiquei gordinha. Você ficou do jeito que você tava. Eu fiquei. É que você explodiu bem no final. Mas olha, eu tô um pouco maior. Você tá um pouco maior mesmo. Eu tô um pouco maior. Eu consegui me explodir, voltar e ainda engordar de novo. Essa é a minha habilidade. É o meu sonho. Mas galera, eu espero muito aqui que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele seu super like. Manda a galera que tá meio cordinha aqui ainda. Busão transcendental, cara. Busão transcendental. E tem um... Tem um cachorro quente dançando na porta. Tá bom. Eu não vou achar essa estreia. Isso aqui é muito anual. Ah, meu Deus. Chegamos. Chegamos. Le Buzi. Vamos... Isso aqui vai ficar no segredinho. Vamos mandar aquele salve, galera, que jogou aqui com a gente. Que foi a Gizy... Gizyane. É, Gizyane. A Júlia. A Carol. Larissa. A Luísa. A Luana. Morgan. Playmárcio. Vinícius. É isso aí, galera. Muito obrigado do fundo do coração de jogar aqui com a gente. Isso aí. Mentira. Não sei. Isso aqui tem umas formigas ali. Ah, não. Não gosto de formigas. Não gosto de formigas. Tem uns baús com moedas. Tem que pegar acho que as moedas dos baús. Ih, vai ficar aqui dentro. Fica aí, Desir. Formiga não é com você. Não gosto de formigas picantes, não. Não, não funciona a padinhazinha, não. Ainda vou ficar aqui sentadinha. Galera, um grande beijo e até o próximo vídeo. Fui.